E muito bem! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Languiser Mobile! Hoje eu quero comentar aqui sobre a manutenção do dia 29. Esse vídeo está chegando bem atrasado. Estou gravando ele hoje, sábado. São cinco horas, vou tentar subir ele até a noite, para que vocês possam assistir. Duas coisas não chegaram, que seriam as skins Apex, por Skin Voucher, e também aqui a Challenge Arena. Challenge Arena, ela também não chegou. No caso, a skin nova disponível seria da Granshell. Então, a gente vai começar com uma novidade que veio, que é essa aqui. Quando você completa as deles, você vai ganhar 500k a mais. Chegou, é muito bem-vindo isso. Vai dar uma ajuda muito boa para a gente, para poder fazer melhorias no personagem, vai ser tudo isso. Faz uma diferença grande, 500k a mais no dia. E outra coisa diferente que veio, que não estava prevista, eram as skins aqui, as skins de noiva para as personagens, tá? Pode ver que estão aqui na parte de cima. Eu consegui pegar uma aqui para Ilúcia, essa personagenzinha aqui, que eu não tenho. Mais uma vez aí, mais um boneco que eu não tenho. Mas quando tiver, aí terei como usar a skin, não é mesmo? Eu vou clicar aqui em Summon, porque esses são os dois bonecos que chegaram. Esse é o update Covenant of the Primal, alguma coisa, que estava escrito ali e passou. Você vê que eu usei aqui 10. Eu queria recrutar essa personagem. Vai ser bem difícil para mim, eu estou tentando segurar aqui para não recrutar. Mas eu queria tentar recrutar nesse banner aqui. E vai ter o banner de crossover também, eu não sei como eu vou fazer isso. Ficar sem recrutar no crossover, eu não gostaria. Então eu provavelmente vou deixar passar isso aqui também, para a gente poder juntar, jogar um pouquinho no crossover e também jogar depois para as personagens LLR. Acho que vai ser importante. Ela está subindo aqui as joias, hein? Vamos ver. Vamos ver quanto que vai dar para pegar ali do total. Esses são os dois personagens, né? O Jace, esse bonequinho aqui. Estava escrito Avatar da Deusa do Chiris. Então seria como se fosse uma versão da Jessica, só que lá de Tolivar, né? E essa aqui é outra personagem, Isolde. Ela ficou bem legal também, essa bonequinha, né? Os dois chegaram completos. Estão com o 3C liberado. Os dois estão com... Opa! Cliquei no botão errado aqui, ó. Os dois estão com o Awaken e com o Skin Premium também, que a gente vai mostrar. Eu não pesquisei nada, tá? A respeito desses dois. Não sei quais são as funções deles. Na quinta-feira, no servidor chinês, a gente teve o retorno de personagens. Veio aquele... Como que era o nome dele mesmo? Deixa eu só confirmar o nome dele aqui, que eu esqueci o nome dele. Adrioli. Adrioli e Patrícia foi o banner. Dois bonecos de Tolivar. Eu não sei se vai ser sempre assim, se não virão banners triplos com eles. Não sei como que será daqui pra frente, não é mesmo? Aqui tá a Skin Premium. Vou mostrar aqui lá rapidamente. Skin Premium por Cash tem pra essa personagem. E tem pra esse aqui também. E o restante dos bonecos aqui, que também... Esses dois são de Tolivar. Esses aqui também são. Esses outros aqui dois também. E daqui pra trás, não. Esses aqui já são do Languiser normal. Essa aqui parece, né? Nesse estilo de skin clássica. Que tá chegando agora a Duel, hein? Mas essa aqui parece bem no estilo mesmo da skin clássica. Aqui são as outras que você pode escolher. Só pode pegar dois, tá? Só pode pegar duas skins desse pacote. Aqui tá o 500k que a gente falou. Esse aqui eu acho que eu completei agora, né? Não dá. Ainda não completei. Mas hoje eu pego o prêmio final. Que a gente já falou. Você vai jogando na Secret Realm. Junta os pontos e pega aqui. Isso aqui é free to play completamente. Os novos equipamentos por controle, eles estão aqui. Do lado. A gente tem pra Polial. E aqui do lado tem aqui pro... Esse aqui é o Lugner? Não. Sword of Light. Que é a Zélida. Casting Skills também foram lideradas hoje. É hoje, né? Dia 29, na verdade. Nós temos aqui os padrões casting. Pra começar, pra Imelda. Então isso vai ser bem legal. Eu vou ter que dar uma corrida aqui. Pra poder liberar esse casting skill. Tá 5 nesse. 5 nesse. É que tem certas coisas que quando libera tem que fazer, né? Não tem como. Opa! Usei no lado errado. E esse aqui? Esse aqui eu não tenho. Depois eu farmo. Mas esse aqui é a skill. Você vai pegar mais 10% de int. Então vai ser bem legal. Ela vai curar mais. Ela vai atacar mais. Vai habilitar ela de uma forma mais interessante aí. E vai dar um boost no 3C. O Queens Whip aqui. Ele passa a causar Regenerate. E imune a dano fixo. No alvo também por 2 turnos. Então agora o 3C dela, além de aumentar o dano. Fazer todo aquele estrago que fazia já. Ele também vai ativar Regenerate. E é como se ativasse o talento dela. Só que por 2 turnos. É bem legal. Só difícil de encaixar, né? 3C da Imelda é difícil de encaixar. Quando você joga com ela de uma forma mais ativa. Curando, atacando. Fazendo todo esse estrago assim. O dela eu não conferi ainda. Briland e Im. Deixa eu ver. HP e MDF mais 5%. Após castar aqui Lady of the Flowers. Aplica Fallen Petals e Holy Shield em si mesmo. Ao entrar em batalha, a MDF aumentada em 10% dura por 2 turnos. Só que é um super boost pra ela, viu? Isso aqui. Nossa, vai ser bem interessante isso aqui. Outra personagem que recebeu é a Ashmer. Só que eu não tenho ela aqui. E o último foi o Altemiller. Altemiller eu tenho. E tá aqui embaixo. Eu nem comecei a melhorar ele ainda. Aqui, Altemiller. Casting Skill. Efeitos aplicados pelo talento não podem ser removidos. Isso é terrível. E podem ser estacados mais de uma vez. Após agir, se essa unidade tiver 3 ou mais efeitos do Supreme. Esse Supreme aqui, toda vez que ele é atacado, ele ativa, se não me engano. A unidade recupera 20% de HP. Nossa, isso aqui vai ser muito bom pra ele, hein? Então liberaria ele praticamente de ter que andar com Reinforcement. Você poderia trocar aqui a costume que você traz. Deixar meio que Permagale. E aí ele usaria também Cura. Apesar que Reinforce ajuda, né? Sempre ajuda. E é isso aí. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a manutenção. Eu não subi o vídeo. Porque na quinta-feira houve o lançamento do Ragnarok Origins. Não sei se vocês lembram. Ano passado eu joguei um pouco ele. Num outro servidor. E acabou que não deu pra jogar tanto nele. Por causa da latência. Só que dessa vez é um servidor aqui, né? Meio que LNA. Latino-americano. E também tem América do Norte, se eu não me engano. E fica aqui o convite. Se vocês quiserem conhecer. Porque o jogo tá muito bom. Tá muito legalzinho aqui. Vou tá trazendo vídeos. E agora a gente tá com o mês de março. Vai ser um pouco mais tranquilo no Langrisser, né? A gente veio de uma maratona. Aí é Endless Voyage. Mirror World Madness. Aí depois veio Dimensional Expedition. Então agora eu acho que nós vamos dar uma esfriada. E aí aqui no Langrisser vai dar pra fazer, então, retomar a série de iniciantes aí pra personagens. Tá bom? Então no mais é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.